Vamos começar falando do presidente Lula, ele apareceu na conversa com o presidente, voltou a fazer a conversa com o presidente, com o Marcos Uchoa, e falou sobre a saúde dele. Vou começar por aí. Ele falou que ele está de volta, está de volta, falou que sentiu muita dor nesse período, que segurou a cirurgia que ele precisava fazer, porque ele precisava tomar posse, precisava dar um caminho para o Brasil, e aí ele fez a cirurgia agora. Ele falou assim, e agora estou de volta para cumprir o meu mandato. Vamos ouvir o que disse Lula sobre ele estar de volta. Eu estou voltando com muita cautela, porque eu sei que a dor que eu passei durante mais de um ano, sofrendo dor de manhã, de tarde e de noite, doía para dormir, doía para sentar, doía para ficar de pé, doía para andar, eu passei a campanha com muita dor, depois eu não pude operar, porque era preciso começar o governo fazendo as coisas, depois eu não pude operar, porque era preciso recuperar o Brasil no mundo e fazer as vestes que eu fiz, e quando eu achei que as coisas estavam mais ou menos certas, eu devia operar. Graças a Deus, a operação foi bem sucedida, e graças a Deus, eu estou aqui hoje para dizer para você, voltei, e para dizer para o brasileiro, estou de volta para concluir aquele que será o mandato da recuperação. Não sei se você acompanhou, Josias, mas essa conversa com o presidente, Lula pareceu bem disposto mesmo, tanto é que ele termina falando, voltei, e daqui a cinco ou seis semanas, eu vou visitar vocês aí, eu quero visitar todos os estados, quero voltar a reencontrar os brasileiros, olho no olho, falou sobre vários assuntos e falou que está de volta, a cirurgia foi um sucesso, e ele volta com força total, é o que disse Lula. Importante ele aparecer dessa maneira, né, Josias, trazendo esse ânimo ao governo, estava precisando desse ânimo do presidente Lula? É importante por duas razões, né, Fabíola? Primeiro para acalmar os brasileiros e a percepção de que o presidente está bem, se recuperou bem da cirurgia que se submeteu, ele passou 22 dias se recuperando no Alvorada, dedicou uma parte dessa convalescença à guerra entre Israel e Hamas, portanto não estava completamente inativo, ao contrário, coordenou, acompanhou os movimentos do Ministério da Defesa e do Itamaraty em relação ao plano de repatriação dos brasileiros, né, que estavam lá na zona de guerra, está ainda empenhado em trazer os que continuam, três dezenas de brasileiros que estão ali ainda na faixa de Gaza, ficou meio frustrado com o veto dos Estados Unidos à resolução sobre a pausa humanitária na faixa de Gaza, que foi articulada pelo Itamaraty, lá no Conselho de Segurança da ONU. Agora, é importante notar, Fabíola, que é bom que o presidente esteja disposto, porque há problemas a resolver. Junto com o Lula, está voltando ao batente, nesta semana, o Arthur Lira. Lira, o imperador da Câmara, também vem de um período de inatividade, estava numa viagem ao Oriente, visitou a China, a Índia, e não dava as caras no Congresso havia duas semanas. Mas o Arthur Lira, assim como o Lula, também não ficou inoperante durante a sua ausência. Ao contrário, ele operou à distância, articulou uma pausa no plenário da Câmara, cuidou para que o Centrão travasse as votações e não entregou nem mesmo o que já estava acertado, que é aquele projeto do Ministério da Fazenda, que tributa os fundos exclusivos de milionários e o dinheiro dos super ricos que está depositado em contas offshore, em paraísos fiscais no exterior. Então, essa barricada que se armou ali na Câmara tinha um propósito, que era pressionar o Lula, porque o Centrão quer invadir ali a Caixa Econômica Federal, depois fechar a porteira, deixando ali sob a administração do PP, do Arthur Lira. O Centrão está exigindo também que o Lula entregue os cofres da Fundação Nacional de Saúde, que está sendo disputada a tapa pelo PSD, União Brasil, Republicanos, todos os partidos que já foram contemplados com ministérios, com cofres ministeriais. Então, o Lula precisa de disposição, Fabíola, porque ele já tinha... estava meio frustrado porque não conseguiu mediar os conflitos lá entre o Zelensky e o Putin. Não conseguiu obter lá a resolução humanitária no Conselho de Segurança em relação à faixa de gás. Agora, ele vai ter uma missão talvez até mais difícil, ele vai ter que pacificar o Arthur Lira. Então, nesta semana, o governo tem que obter, do plenário da Câmara, a aprovação dessa proposta aí, que tributa os super-ricos. E há uma série de outros projetos que estão lá na fila, aguardando a votação, e o Lula vai ter que conversar a sério com o Arthur Lira para precificar isto. É preciso, em algum momento, que o presidente estabeleça um limite. Não é possível que até o final do mandato ele vai ficar se submetendo a essa chantagem do central. E você, Sakamoto, como é que você viu esse retorno de Lula, o entusiasmo dele, a energia, inclusive, né? Ficou muito claro isso para quem acompanhou o Café com o Presidente, como ele volta mais animado, e ele falando, estou de volta, com, claro, alguma cautela que ele precisa ter, porque é uma cirurgia complexa, é uma prótese no quadril. E tem também essa cirurgia aí no olho, que não é uma cirurgia plástica, mas às vezes é também, ela rejuvenesce um pouco, ele ainda está em recuperação, você vê ainda uma marca, mas fica bom, tira um excesso de pele, né? O que você achou, Sakamoto? Inclusive, essa cirurgia, não deixa de ser, é uma cirurgia, claro, para a saúde, mas a estética também, ela é muito semelhante àquela que o Fernando Henrique fez, né? Vamos lembrar, né? Acho que o Josias lembra, assim, o Fernando Henrique, lá em tempos idos, antes de se candidatar à presidência, ele fez, ele tirou aquela... Ou seja, deve ser uma... é uma marca. Chega um momento que os políticos começam a dar aquele tapa, né? Assim, e acaba ficando num tom mais jovial, né? Então, acho que é engraçado. Ele e o Fernando Henrique podem depois trocar figurinhas sobre essa cirurgia. Então...